Pessoal, esse episódio é 100% patrocinado pela PlatinCassino. Então, se você procurava uma casa de apostas, você já achou. Através do link do ConnectCast aqui na descrição desse vídeo, você ao logar, através desse link, já ganha 23 reais para você usar em todas as funcionalidades do portal da PlatinCassino. Além de todo o valor que você depositar, a gente colocar 100% desse valor limitado ao teto de 2 mil reais. Então, se você procurava uma casa de apostas e não tinha achado ainda, já achou. Para a audiência Connect, a promoção é nocaute. Essa luta aí para acontecer... Deu trovoada. Deu trovoada. O sol saiu no Rio de Janeiro. O planeta teve que se alinhar, né, brother? Tive que mudar toda a estratégia de treino. Graças a Deus, ele está aqui. Ele chegou 10 dias antes. Quando eu vi a postagem no stories do parente dele, eu falei, olha, já está na casa. Você estava preocupado de não acontecer? Rapaz, o que já você estava, Alexandre? Estava muito preocupado. Porque já é a terceira vez que marca a luta. Eu achei que ele não ia vir, né? O graça dele está aí. É um cara muito de Timbua. Conheci ele. Conheceu? Pessoalmente, conheci ele. Xambi é um cara muito experiente. É um cara que ganhou de Timbura. Timbura é um cara também em ascensão no UFC. Se eu não me engano, hoje ele é o décimo colocado do ranking. Acho que ele estava em sétimo na época. Ganhou de Timbura. É um cara que vem de três derrotas seguidas. Mas não é cara besta. Apesar da idade de 41 anos. Não é o cara besta. Então, eu estou chegando para ficar no UFC, como eu sempre disse. Vou mostrar o meu trabalho na humildade, que os pés no chão, como sempre. E sair com essa vitória sábado. Você vai lutar de heavyweight nesse sábado, Maradinho? Ou meio pesado? Não, não. Vou lutar de heavyweight mesmo. Qual é a sua categoria, afinal? Meio pesado ou peso pesado? Vai, Alexandre. Minha categoria é interrogação. Acima de 100, pode colocar. Sente confortável nas duas, né, cara? Rapaz, me sinto tranquilo, né? Eu não sou um cara tão pesado que a galera acha. Eu sou um cara pesado quando me vê assim. Mas tu é grande pra caralho, irmão. Leio pra cima. Muita gente achava que era pequeno, bô. Então, mas eu não sabia que você era do tamanho que é. Quando eu entrou, eu falei, tá porra, meu irmão. Bicho é grande. Aí eu não sou um cara que pesa, não sou tão pesado. Peso 10 quilos, eu peso 105 quilos, né? Então, eu não quero subir também muito de peso, mas não perder a velocidade, né? Isso. A categoria é muito rasa, só que, porém, os adversários são lentos. Eu tenho pesado lento. O único pesado que eu conheço, que eu conheço em toda a minha trajetória de luta, é esse cara, esse rapaz aqui, ó. Tem uma velocidade na mão, mimão, impressionante. Você é doido, velho. Gosta de um boxe, boy? Ah, eu gosto de uma briguinha. Guarda uma briguinha? Troca a porrada, é bom demais. É bom, é bom. É bom, né? Não nego, não. Cara, mas na Bahia parece que a essência da galera é trocar, né, brother? É acostumado com o fundo do chiclete, né? Da pipoca, né? É bom, é bom. Falando em chiclete, meu irmão, me explica que papo é esse de lá ele. Porra, porra. Lá ele já rola na Bahia, né? Há muito tempo. Quando a pessoa fala uma coisa consigo, duplo sentido. Sim, saquei. Mãe intencionado é a gente falar lá ele pra se proteger, né? É a defesa, né? É, pra se proteger da maldade do amigo. É um contra-golpe. Exato. Porra, porra. Só que viralizou agora, né? Aí tá a galera do Brasil toda tá usando. Pra mim é novidade. Não sei nem como usar direito. Porque eu falo, porra, como é que usa? No decorrer do podcast a gente vai ali blindando do lá ele. Boa, boa. Aí, boy, você lutou de meio pesado também, não lutou, cara? Lutei na minha estreia. Isso. Foi de meio pesado. Num contê nem também foi de meio pesado. Exatamente. Só que a gente viu que a categoria peso pesado tava rasa, né? Entendi. Então, pra gente se manter, falei, pô, Léo. Vambora, vambora se manter no peso pesado, né? A gente bota uma garcacinha aqui, né? Ficar mais forte e mais veloz e ficar no peso pesado. Se sentiu confortável? Demais. E o pior que eu lutei na época contra a Bacchepotter, Bacchepotter bateu na balança 119, ou foi 120, 500, alguma coisa assim. E eu bati 101 quilos, pô. Caraca, bicho. Que eu ia lutar de 9 e 3, né? Contra Max Cristo, se não me engano. E a luta acabou caindo. E o Mickey me ofereceu lutar de peso pesado. Eu acabei aceitando. Eu cheguei lá pesando 101 quilos. Aí, quando subi na balança, todo mundo ficou impressionado. O cara da balança assim. Cara, 101 quilos, eu tava de peso pesado. O cara pesando 19 quilos a mais que ele. Aí, só que eu tenho uma equipe muito boa, né? Os caras que confiam em mim, Eric Marinho, Yuri Moura, né? A galera do Gapão da Luta, meu tio também. Meu preparador físico, Minotaurinho. Um cara que vem trabalhando na parte física, meu irmão. O cara, deixa o tamanho aqui, velho. O cara é sinistro, velho. Sinistro demais, velho. É. É, velho. Puxa, cara, treino de cadência lá, meu irmão. Se você for treinar lá com a gente um dia, se for lá em Salvador, vou botar se batendo na coelha. Um dia... Pô, faz isso não. É, você vai treinar. Rapaz, você vê como é, pô. Fechou a luta e ele falou, rapaz, quando ele viu o cara, ele falou assim, Marhadinho, você ganha esse cara? Você ganha, pô? O cara não tem músculo nenhum, o cara só tem gordura no corpo, pô. Então, não era aquele cara pesado, denso, né? Que você vê um peso pesado, tipo boi. Boi, boi é peso pesado. Você vê o biotipo do cara, você fala, pô, esse cara é peso pesado, olha as pernas do cara, a estrutura do cara. Então, ele falou, não, velho, você ganha essa luta, pode pegar. A gente no grupo, conversando no grupo. Aí, assitou a luta. Vamos pra luta. Chegou na luta, eu consigo carregar o cara, velho. Um comentarista chegou e falou, não vai conseguir carregar, não. Não vai conseguir levantar, não. Carregar que você diz é botar pra baixo? É, colocar pra baixo. Eu cheguei, tirei o cara da grade. Levou no colo. Rapaz, todo mundo ficou impressionado, velho. Falou, rapaz, não é possível, não. O cara com 19 quilos. Quer dizer, 19 na pesagem, né? É. Que depois da pesagem, ele deve ter comido pra caralho, estourou, né? Eu tirei o cara pra nada, velho. Mas também, treinando com esse indivíduo aqui, com as coxas desse tamanho. Tava de fim de queda bem pra caralho. E eu falei, rapaz, eu ia fazer spire com ele, então eu tava tomando um bocado. Eu apoiei mais no spire do que na luta com esse cara. E na luta, eu tomei um soco. Não tomei um soco na luta. Saiu intacto. Não tomei um soco, não tomei um soco. Caramba. Não tomei um soco. Aí, a gente viu que era... É, velho. Peso pesado é você mesmo. Bora subir de peso aí. Fazer um trabalho mais focado pra subir de peso e lutar de peso pesado. Vamos lá. Vamos pra terceira luta do UFC. Seu carro-chefe hoje, Malhadinho? Boxe? Grappling? Rapaz, hoje, eu posso me considerar... Eu vou fazer o grappling, né? Vou fazer o grappling. Mas, se for pra trocação, a gente tem um plano B também, né? Entendi. Eu tô afirma muito pro meu boxe, com o meu tio, com o meu pai. Meu tio Rangel e Malhado, que é meu pai, que são o hino do boxe. Sou expulgilista, né? Mas eu acabei brigando pro jiu-jitsu. Eu, meu jiu-jitsu. Quando eu conheci o jiu-jitsu, sou meu jiu-jitsu. Mas, se for pra qualquer situação, a gente tem um plano B também. Entendi. Caras grandes. Deixa eu imaginar assim, o cara... O Jairzinho é um cara grande. Diria que é um cara da sua altura, né? Ou mais alto? Jairzinho, eu acho que é menor, acho. É menor do que você? Eu acho que é menor. Acho que é menor, né? Entendi. O único cara do meu tamanho assim, acho que é Blade. Ah, Curtis Blade. Curtis Blade, é. É um cara perigoso, né, cara? É, um cara que tem um jogo de grab bom, só que não tem uma eficiência de finalização, né? Sim, sim, sim. E também nunca tomou pressão assim de cara entrar na queda nele, né? Daquele calor, entendeu? É, eu digo perigoso porque ele... Eu acho ele, pro tamanho dele, um cara rápido. É, justamente. Um cara bom de entrada e saída. É um cara dinâmico, que muitas vezes a gente não vê no pesado, né? Justamente. Tem um teu também, é... Aspinal, acho que é Aspinal. Não sei. Aspinal, né? Aspinal. É, Tom Aspinal. É, também é um cara abelidoso também, né? Porque acredito que a maior vantagem que você quer ter sobre os caras é velocidade, giro... Velocidade, explosão, é. Explosão, né? Justamente. Botar pra baixo um cara desse, ele não vai conseguir acompanhar seu giro. Não consegue. E quando não consegue subir na posição, é que dá. Tem que deixar o reche aí, justamente. Tchau, 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 tchau. O que é isso?